Me conta dessa aventura, como é que é? Não, é legal, a gente tá sempre num lugar diferente, cidade diferente, sempre uma trilha diferente. Na verdade, a cidade quase a gente não conhece, mas conhece o interior dela, né? Sim. Conhece as trilhas, né? Conhece Caxias por fora. É, por fora. Ah, por dentro também um pouquinho, né? Mas muitos lugares a gente conhece assim mesmo, mas é o ponto da trilha, de saída e depois da trilha, só. Tá pra casa que tá chovendo, rapaz! É aí! E esse aqui sobra a nota, quarto passeio dia 16 de sete, dois e três e onze.